Para que serve a vitamina D, como ela funciona, quais são as suas funções no nosso organismo, quais os riscos, benefícios, valores de referência, o que tem de comprovado cientificamente e o que não é comprovado, eu vou explicar para vocês tudo sobre a vitamina D. Para iniciar esse vídeo, eu vou falar que a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, ela é um hormônio, também conhecida como hormônio D, porque ela possui estrutura química que consegue estimular receptores à distância e consegue induzir esses receptores a fazerem determinadas ações, então ela é considerada um hormônio. A vitamina D é fundamental para manter os níveis de cálcio no nosso corpo. Como funciona? Ela ajuda na absorção de cálcio e de fósforo, então você se alimenta de cálcio da dieta ou de alguma suplementação, por exemplo, e o seu intestino, com a ajuda da vitamina D, consegue absorver esse cálcio. E por que o cálcio é tão importante? O cálcio é fundamental para a contração muscular, para a saúde do nosso coração, para a prevenção de arritmias, por exemplo, para que ele consiga bater de uma maneira adequada, para a saúde óssea também, e se esses níveis não estão adequados, os níveis de cálcio, o corpo ele faz o quê? Ele retira o cálcio dos nossos ossos. Então uma das causas, uma das consequências da deficiência de vitamina D é justamente isso, osteopenia e osteoporose, porque o corpo precisa manter esses níveis de cálcio, ele é fundamental para a nossa vida. Se você não consegue absorver da dieta, você não consegue metabolizar de maneira adequada esse cálcio, o corpo ele aumenta um outro hormônio chamado PTH, que é paratormônio, e o paratormônio retira o cálcio do osso, para que você consiga manter esses níveis adequados, ou pelo menos níveis de cálcio compatível com a vida, para você conseguir exercer as suas funções básicas, como aquelas que eu mencionei, os batimentos do coração, por exemplo. Essa é a primeira função e a mais conhecida da vitamina D, regular o cálcio no nosso organismo. Estão sendo estudadas outras funções, como por exemplo, a função anti-câncer da vitamina D. Tem estudos que demonstram que a vitamina D poderia, pode, existe uma possibilidade, não está comprovado ainda, ter essa função anti-câncer, com a função de prevenir câncer de mama, próstata e colo, intestino. Existem outras ações, como a ação de proteção cardiovascular, para prevenir infarto, AVC e também de doenças auto-imune, como diabetes tipo 1, artrite reumatoide e várias outras doenças. Essas funções que eu citei aqui, elas não são totalmente comprovadas pelos estudos, os grandes estudos, para comprovar essa função, é preciso ter uma força estatística muito grande, é preciso ter um número de pessoas para você conseguir afirmar algo. E isso ainda está em processo de estudos, estudos preliminares, eles mostraram, alguns deles, esses benefícios que eu citei. E a função comprovada é justamente em relação ao cálcio e a saúde óssea do nosso corpo. Bom, como é o metabolismo da vitamina D? Primeiro, você pode ingerir a vitamina D através da dieta ou de suplementação, tá certo? A vitamina D, ela é lipossolúvel, ela necessita de gordura para ser absorvida. Por que eu digo isso? Porque os suplementos, eles devem ser ingeridos com alimentação ou pode ser em jejum se for uma substância oleosa. Então, cápsulas oleosas, por exemplo, não necessitam necessariamente você ingerir junto com a alimentação. E, através da alimentação, você pode obter a vitamina D, principalmente ingerindo alimentos de origem animal. Então, peixes, ovos, leite, por exemplo, são fonte de vitamina D. O nosso corpo, ele necessita de radiação ultravioleta B para produzir vitamina D. A nossa pele consegue sintetizar, produzir a vitamina D. Principalmente o sol, das 10 às 15 horas, tem uma maior concentração de radiação UVB. Claro, você tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de sol, esse tipo de radiação, também causa câncer de pele, por exemplo. Então, tem que ser uma exposição solar moderada, geralmente 15 a 20 minutos. Não mais que isso, seria necessário para você conseguir sintetizar a vitamina D. Essa capacidade de absorção da radiação UVB, ela é muito individual. Então, tem pessoas que 10 minutos, por exemplo, vai ser suficiente, outras pessoas vão necessitar de um tempo maior de exposição solar. Primeiro, nosso corpo, ele absorve, ele forma o colicalciferol, que é a vitamina D. Essa vitamina D, ela precisa ser metabolizada pelo fígado, e o fígado transforma essa vitamina D, o colicalciferol, em 25-OHD, que é também chamada de hidroxivitamina D. Essa hidroxivitamina D vai ser metabolizada pelos nossos rins, por uma enzima chamada alfa-1-hidroxilase, e essa alfa-1-hidroxilase, nome complicado, converte a hidroxivitamina D em dihidroxivitamina D, que é o metabólico ativo, que é a vitamina D ativada. Então, quando eu falarei para vocês sobre vitamina D ativada, eles já estão falando do produto final, que é o calcitriol ou dihidroxivitamina D. O calcitriol, sim, que tem a ação. Só por essa explicação, vocês já devem imaginar que existe mais de um exame para avaliar a vitamina D no nosso corpo, o estoque de vitamina D. O 25-OHD e o 1,25-OHD. Se você já fez o exame de vitamina D, já deve ter olhado essas siglas. Elas são totalmente diferentes a nível de valores de referência e análise do exame, por exemplo. O teste padrão é o 25-OHD, porque ele é mais fiel, ele é mais estável no sangue. A vitamina D é ativada, o médico pode lançar a mão desse exame do 1,25-OHD. Quando o paciente tem uma doença renal, por exemplo, doença renal crônica, e não consegue produzir aquela enzima com nome difícil, que é a alfa-1-hidroxilase, então ele não consegue converter a vitamina D em vitamina D ativada. Logo, ele não vai ter os benefícios da substância. Mas o exame de rotina é o 25-OHD. São as causas de deficiência de vitamina D. Então, doenças desabsortivas, por exemplo, doença de Crohn, ou uma de verticulite, ou alguma doença inflamatória intestinal, doença celíaca, por exemplo, ela pode alterar a absorção de vitamina D, fazendo que o indivíduo tenha deficiência. Falta de radiação solar, também é uma das causas. Diminuição, uma dieta pobre em vitamina D, aqueles alimentos que eu citei, principalmente de origem animal, também podem causar deficiência de vitamina D. E medicações que podem acelerar o metabolismo da vitamina D, quais seriam elas? Por exemplo, fenolorbital, fenitoína, eles podem induzir alguma deficiência de vitamina D. Quais seriam os valores de referência? Então, o exame padrão, o 25-OHD, ele vai ter como referência para menores de 60 anos que não tenham nenhum tipo de fator de risco, níveis superiores a 20. E para pessoas que tenham fator de risco em maiores de 60 anos, níveis superiores a 30. O que seria um fator de risco, por exemplo? Doenças autoimune, doenças ósseas, alguma situação que o médico necessite aumentar essa vitamina D. Então, para a população em geral maior que 20, menor de 60 anos, né? E maior de 60 anos com fator de risco maior que 30. Não existe nenhuma referência médica comprovada, científica, que suporte que a vitamina D seria preciso você manter em níveis superiores a 50, 60, como tem muitas pessoas falando aí na internet. Então, não tem evidência no momento que essa referência superior seja realmente necessária. Porque tem riscos também de utilizar a vitamina D. Como eu disse no início do vídeo, ela é fundamental para manter os batimentos do nosso corpo e alguma situação que você tenha o cálcio, uma hipercalcemia, um aumento do cálcio, você absorve muito cálcio, isso pode causar também arritmia, inclusive arritmias malignas que causam morte. E também pode aumentar incidência de elitias renal, a pedra nos rins, porque você vai ter um nível de cálcio maior. Então, a suplementação com vitamina D também possui riscos. Por isso, aqueles níveis adequados. Geralmente, o limite superior, ele fica em 100. maior que 100 a vitamina D pode ser tóxica para o nosso corpo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu sempre respondo.